Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o seguinte, por que você não consegue vender através da internet, não consegue fazer sua primeira venda, ok? Então pessoal, logo de início eu já peço a vocês que inscreva-se no meu canal, que curta esse vídeo, que ative as notificações para receber notificações de novos vídeos aqui no canal pessoal, certo? Ativei as notificações que com certeza eu vou colocar vídeos novos aqui, certo? Eu quero me sentir incentivado por vocês, quando vocês ativam a notificação, inscreve, se inscreve aqui no canal, eu me sinto muito incentivado a fazer outros vídeos aqui para o nosso canal. Então pessoal, o assunto que a gente vai abordar aqui no nosso vídeo, é por que você não consegue fazer sua primeira venda. Lá nos meus perfis, aí nas redes sociais, algumas pessoas me procuram e pergunto, João, cara, eu estou já há um bom tempo aí no marketing digital, mas não consegui fazer minha primeira venda. O que acontece? Por que eu não consegui fazer minha primeira venda ainda? Aí eu começo a conversar com essa pessoa, começo a trocar ideia com ela para ver, para descobrir qual o motivo que leva as pessoas a não fazer sua primeira venda. E um dos principais motivos, pessoal, um dos principais motivos que as pessoas não conseguem fazer sua venda é o acúmulo de informação, certo? Eu já até falei isso em outros vídeos aqui do canal, certo? Mas o excesso de informação só atrapalha, certo? E muitas vezes o responsável pelo excesso de informação somos nós mesmos e muitas vezes também são outras pessoas, pessoas que a gente segue, por exemplo, essa pessoa acaba de alguma forma incentivando esse excesso de informação. E outro ponto aqui que eu quero tocar aqui nesse vídeo, certo? Que muito pouca gente fala muitas vezes, eu não vejo as pessoas comentarem muito isso nos vídeos, é que alguns cursos, pessoal, até cursos famosos, eles fazem com que você perca o foco exatamente por causa do excesso de informação, certo? Você tem cursos aí que são muito bons, não, eu não vou negar isso, são cursos muito bons, cursos que realmente tem qualidade, que tem conteúdo, certo? Que vale a pena fazer, mas o que acontece? Você chega dentro de um curso desse aí para fazer E dentro desse curso, pessoal, tem várias técnicas de venda dentro de um só curso O curso é enorme, o curso ensina a trabalhar com Instagram, o curso ensina a trabalhar com YouTube, o curso ensina a trabalhar com Facebook, Facebook Organic, Facebook ADS, o curso ensina a trabalhar com o Google AdWords e o Google ADS, que no caso é o Google ADS agora E outras coisas mais, é um monte de informação E o ideal é que um curso, ele ensine uma única estratégia dentro desse curso, certo? Uma única estratégia Se você comprar um curso, o ideal é que esse curso, se você quer trabalhar com YouTube, ele ensine só a trabalhar com YouTube Se você quer trabalhar com Facebook, ele ensine só a trabalhar com Facebook Hoje em dia é difícil encontrar cursos assim Geralmente o curso tem vários módulos de vários assuntos, eles abordam vários assuntos dentro desse curso Aí fica difícil, certo? Fica difícil você ter um foco, focar em um só objetivo, certo? Em uma só estratégia, porque quando você está terminando o módulo, aí de repente aparece uma atualização O cara colocou outro módulo lá falando já de outro assunto, certo? Você nem dominou um assunto, por exemplo, você nem dominou trabalhar com Instagram Já vem outro assunto falando de trabalhar com Facebook Aí você fica doido, você começa a ter excesso de informação Você não sabe o que fazer, você não sabe por onde começar Aí você faz o seguinte, você faz um perfil lá no Facebook, faz outro no Instagram Aí cria um canal no YouTube e fica nessa, entendeu? Posta um pouquinho ali, outra com lá E você não vai ter resultados assim Essa aqui é a realidade Você não vai ter resultados trabalhando em várias estratégias ao mesmo tempo Você tem que focar em uma estratégia só Se você quer trabalhar com Facebook, então foque em trabalhar no Facebook, certo? Agora, os cursos que são os cursos mais famosos muitas vezes aí do mercado Eles têm esse problema, entendeu? Agora, o que você, qual a postura que você tem que ter diante disso, certo? Se você comprou um curso desse aí, cara Você que está vendo esse vídeo, você homem, você mulher que está vendo esse vídeo agora Empreendedor, empreendedora Você não foque em todos os módulos do curso, não Pegue um módulo do curso, um que você queira trabalhar, certo? Se for Instagram, se for YouTube, Facebook, sei lá Escolhe um módulo desse aí, foca nesse módulo aí E estuda, estuda só sobre isso, certo? Só sobre isso, esquece os outros módulos Eu não estou dizendo que, eu não estou falando aqui que não é importante conhecer Mais estratégias do marketing digital É importante sim Agora, quando você estuda várias estratégias ao mesmo tempo, muitas vezes Você vai perder o foco E você não vai ter resultados A maioria das pessoas que me procuram aí nos meus perfis aí na internet O grande problema é esse O cara fez um curso que dentro desse curso tinha vários módulos E falava de vários assuntos diferentes Esse que é o problema Entendeu? Você tem que focar numa estratégia só Uma estratégia única Se você for estudar sobre tudo ao mesmo tempo Imagine aí você numa escola, num colégio Quando você estudar, você faz uma faculdade, certo? Se um dia só você for estudar vários e vários assuntos naquele dia só Assuntos diferentes Isso não... você não vai aprender, certo? Você vai aprender quando você separa Um dia você estuda uma coisa, estuda outra É assim, dessa forma que você vai aprender Que você vai assimilar aquele assunto Do mesmo jeito funciona por marketing digital Marketing afiliado Você tem que escolher uma estratégia E focar naquela estratégia Mesmo que o curso que você comprou tenha várias estratégias Escolha uma só Um módulo só de uma estratégia dentro do curso E foque naquele, certo? Depois que você dominar Depois que você tiver resultados com aquela estratégia lá Com aquela forma de trabalho Aí sim você vai estudar outras estratégias Você vai implementar outras estratégias Porque você já domina aquela Essa é que é a jogada, pessoal, certo? Eu perdi muito tempo Muito tempo da minha vida no marketing digital Fazendo isso Focando em várias estratégias Focando em várias estratégias Várias formas de trabalho diferentes Ao mesmo tempo Eu criava canal do YouTube Eu criava perfil no Facebook No Instagram E vários outros ao mesmo tempo, certo? Um dia é pouco para você Postar em várias redes sociais ao mesmo tempo Você não tem foco Você tem que focar em uma só Você focando em uma só já dá trabalho, pessoal Porque assim, o marketing digital Não é uma coisa fácil e simples Como as pessoas imaginam Dá trabalho Entendeu? Você criar, você criar conteúdo Você postar os seus conteúdos Criar vídeo Criar postagens Tudo isso dá trabalho Então se você tiver Um acúmulo de informação Se você for fazer várias coisas ao mesmo tempo Pode ter certeza de uma coisa Não vai dar certo Essa é a realidade Eu já passei por isso, certo? Eu estou dizendo a você com toda sinceridade aqui Já passei por isso Você não vai conseguir dessa forma Você tem que escolher um método E implementar esse método Ficar a fera desse método Entendeu? Você conhecer Estudar muito a respeito dele Dominar esse método de trabalho Certo? E daí Depois disso Quando você dominar E tiver resultado nesse método Aí você procura outros Certo? Aí procura conhecer outros Procura estudar sobre outros Se você pegar um curso Que tem várias formas De trabalho Várias formas de trabalhar na internet E você for querer aprender Todos ao mesmo tempo Terminar um módulo Sobre Facebook Em seguida já fazer Outro sobre Instagram E outro, e outro, e outro Você só vai ter Acúmulo de informação Você vai se perder E você não vai fazer nada que preste Essa é a verdade, pessoal Então, pessoal Eu criei esse vídeo aqui Certo? Porque eu vi o pessoal lá Do meu superfície Com esse tipo de dúvida Eu vou criar um vídeo lá Vou compartilhar lá no meu canal Porque aí mais pessoas Veem o vídeo E talvez as pessoas Que estejam vendo esse vídeo Tenham as mesmas dúvidas Então A coisa é essa, pessoal Foque em um método Só de trabalho Entendeu? Não vá nessa ideia De fazer 10, 20 coisas Ao mesmo tempo Que você não vai ter resultados Muitas pessoas Muitas pessoas Não têm resultados No marketing digital No marketing de afiliado Exatamente por causa disso Excesso de informação E você não vai conseguir Implementar Colocar em prática Todas as informações Que você adquiriu Dentro de um curso Ou muitas vezes Fazendo pesquisas Através da internet Então, pessoal O vídeo é esse, certo? É para falar aqui Por que você não consegue Fazer sua venda Esse é um dos motivos, certo? Que atrapalham muito Os afiliados iniciantes Eu não fiz pesquisa Nenhuma pessoa Para falar sobre isso Eu estou falando aqui Da minha experiência própria São experiências Que eu adquiri Há mais de dois anos Que eu venho trabalhando Aí na internet E são experiências próprias Experiências minhas E eu estou compartilhando Essas experiências Aqui com vocês No meu canal Então, pessoal Obrigado aí Por assistir esse vídeo Muito obrigado mesmo Eu vou ser sempre bem-vindo Aqui no meu canal Certo? Eu gosto muito De fazer esses vídeos Aqui, falar de marketing digital Marketing afiliado Que é a forma Que eu trabalho Na internet E eu gosto muito De compartilhar Os meus conhecimentos E as minhas experiências Espero que esse vídeo Tenha ajudado você De verdade Eu espero muito Que ele tenha ajudado você Eu já peço a você Novamente Que inscreva-se No meu canal Que curta esse vídeo Que ative as notificações Deixe aquele like Bem grande Sagrado Como eu sempre peço Aqui a vocês E logo ao que estarei Fazendo outros vídeos Relacionados A marketing digital E ao marketing afiliado E outros assuntos Sobre empreendedorismo Aqui no Brasil E é um prazer Compartilhar Tudo que eu sei Aqui com vocês Obrigado por assistir Esse vídeo Valeu mesmo Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau